Música Fizando nags e não vou nocautear Bolo, bolo, tupac mano, vou no mac mano Baixei rap no meu celular Uma beat, duas beat mano, vou tapar pro meu mano Card black clonado, né tá? Eu fiz ela rebolar, mas ela não saiu do funk Essa vadia é safada, pena que odeia punk Eu só quero ela pilada, senta, tem um escape Rebola na match, ó, pra você já subiu de ranking É que eu fiz essa parada, mas se flow entediante Hoje eu vou de glocada pros fake, não é adiante Meu ass já tá nice, vou sair de diamante Fiquei muito no interclass, um boquete eu ganhei na escola Com hit nesse trap, comprei um neck de mola O baile hoje na leste, mochilinha sem picolias Bichita com nós, só que antes eu dava bola Por causa de eu vou por parará Você era no breço, eu tô chique e vou de lá lá Leve o joliette, o jacaré, vou passear Não precisa no neck e se não vou nocautear Por causa de eu vou por parará Você era no breço, eu tô chique e vou de lá lá Leve o joliette, o jacaré, vou passear Não precisa no neck e se não vou nocautear Tira a zona Aca ten, aca ten Aca ten Uno, espérate Dos y tres Se la repuso Se la repuso Tira o joliette, o joliette, o joliette